Vamos para o MRU, Movimento Retilíneo e Uniforme. Bom, se o movimento é retilíneo, o que significa que ele não está fazendo curva? E se ele não está fazendo curva, o que acontece? Nós temos a trajetória retilínea. Se a trajetória é retilínea, é por isso que não há aceleração centrípeta. Então, trajetória é retilínea. Não faz curva, não tem centrípeta. Bom, uniforme, Movimento Retilíneo e Uniforme. Uniforme significa que o valor da velocidade é constante. Se o valor da velocidade é constante, olha lá, 40 km por hora no tempo zero. 40 km por hora no instante um segundo. 40 km por hora, 40 km por hora. O valor da velocidade é sempre o mesmo. Significa que também não haverá aceleração, não há componente tangencial. Então, não tem centrípeta porque a trajetória é reta. Não tem tangencial porque não há variação do módulo da velocidade. O módulo da velocidade é constante. Conclusão, o que nós vamos ter aí? O único movimento da física inteira que não possui aceleração é o MRU. Então, tem movimento, só não tem aceleração. Porque a velocidade não varia nem em direção, nem em módulo. Agora, o que nós temos aqui? Sempre que eu tenho MRU, o móvel anda distâncias iguais em tempos iguais. Então, ele andou aqui uma certa distância de em um segundo. Ele vai andar a mesma distância depois no próximo segundo. Mesma distância no próximo segundo. E assim por diante.